Assim como milhares de pessoas, você já deve ter visto também esse vídeo aqui na internet, né? E como tudo que aparece na web desperta a nossa curiosidade, é óbvio que nós fomos atrás dele. Quer saber como é que foi feito todo esse copo aqui, cara? Mas assim, ó, roda a vinheta depois de conto. Cara, e é chegada agora a hora do trabalho sujo, tá ligado? Tipo, a fazer realmente esta criança, esta pequena criança feliz. Minha querida Michelle, me conta como é que é feito esse copo, cara? Esse copo a gente mergulha ele no ganache, bota sorvete, bota ganache, bota chantilly, bota moranguinho, bota tubetes. Para, mulher! Na infinidade. Tuber, conseguir? Isso. Nunca soube o nome disso aqui, tá ligado? Isso aqui sempre foi palitinho de cima do sorvete. Agora saibam vocês em casa que isso se chama tubetes. Michelle, minha querida, agora vamos botar a mão na massa. Exatamente. Como é que faz a função? A gente pega a taça, mergulha ela assim no ganache. Tipo, suja mesmo a história? Suja mesmo, lambuza toda. O ganache é o chocolate derretido, o nosso creme de leite. Tá. E aí a gente bota na geladeira para ficar durinho. Olha isso, cara. Como é que chama isso aqui? Isso aqui são confeitos. É, vou procurar no supermercado, acho que como confeito mesmo, né? Isso, confeitos. Ah, acabou agora, que brisinho. Aí, nós colocamos um pouco do ganache quente. Ah, esse é outro ganache? Esse é outro ganache. E a gente bota ele quente dentro. Vem ver o tamanho da estupidez que tá isso aqui, cara. Aí, agora a gente vem com o sorvete. Que sabor tu quer? Calma, que melhora. Deixa eu pensar, eu quero morango. Ninguém viu. A gente bota o sorvete dentro. E o legal é que se misturar, fica bom igual, né? Tipo, sorvete com chocolate. E pra finalizar, a gente coloca mais ganache. Não satisfeito com aquela quantidade. Tem até por fora. E é legal porque quando bate o gelado com o quente aqui, ele endurece, né? Fica uma casquinha durinha. Fica durinha, fica bem gostoso. Cara, o que que é isso? Esse aqui é o chantilly. Eu tava com medo que fosse chantilly, tá ligado? Ai, deixa eu colocar, deixa eu colocar. Momentos de tensão. Caraca, mano. Ficou bonitinho, né? Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Pode passar o final de semana aqui com a gente. Entendeu? Viu, mãe? Sou um cara muito prendado pra fazer coisas gordices na cozinha, cara. E agora, o que que faltou? Agora tu pode pegar os tubetes aqui. Tubetes, que a gente falou antes. Eu tava muito pedalado. Tá. Tubetes aqui, ó. Olha que coisa mais bonitinha. Não é assim? Como é que era? É um em cima. Mas não, vamos economizar, né, gente? A crise tá passando longe daqui. Vou botar mais um pra ficar bonitinho aqui, ó. Clean. Ó que amorzinho que ficou. Parece um bonequinho, ó. Os bracinhos, a cabecinha. Aham. E agora? Pode dar o acabamento, botando mais um pouquinho em cima aqui. No acabamento. Exatamente. Tá. Mas vai pingar pra fora aqui. Não tem problema. Não tem problema. Ah, cara, olha isso, mano. Agora, eu como o autor dessa obra... Fiz nada, tá ligado? Como o autor dessa obra, eu quero comer. Posso? Produção, posso? Finalmente. Posso botar no carro? É, Ví, por favor. Morrão de inveja, meu filho. Agora eu vou me preparar psicologicamente pra comer. Como é que é o nome dele mesmo? Faça da Alegria. Faça da Alegria. Realmente ficaria um pouco mais contente nesta tarde, depois de... Nossa, cara. Você tá derretendo aqui, ó. Nossa. Nossa... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri